E o Marcos, no Teatro Riachuelo, o Vamp, com o Cláudio Janeto, um novo personagem. Rapaz, a minha mãe, a Drácula. Fala um pouquinho pra mim. Tô bem pra ser mãe dele, né? Claro, né? Vampira. Tá melhor que o filho. Só que eu sou uma vampira portuguesa, com certeza. Sou uma vampira portuguesa, com certeza. Ah, mamãe. Sou com certeza uma vampira portuguesa. Comissões naturais. Impressionante. Mamãe, olha que ardimento aqui do Teatro Riachuelo. Vale a pena vir. Vale a pena vir ao Riachuelo, o Teatro Novo. E música, composta especialmente pra peça, que isso é importantíssimo falar. Tem tanto musical por aí, essa foi composta pelo incrível Tony Luquezzi. Musical brasileiro, em março, o Teatro Riachuelo. E tem o Chorar, a Tua também. Mil Lugares. E Cláudio Hohana também. Tem Cláudio Hohana, Neyla Turraca. Aventura. Mamãe, vamos revezar um pouquinho, que ela sempre me morde. Hoje eu vou morder ela. Ah, não. É a história dela, é claro. É claro. Ai, que bom. Oba, que bom. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Por quê? Que mamãe me morde.